A CIDADE NO BRASIL 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 Essa guerra foi uma mentira. Anos de sangue. Só pra acender o pavio de uma guerra esperada por décadas. Sobe fogo! Sobe fogo! Sobe fogo! A CIDADE NO BRASIL 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 Amigos americanos, um conflito nuclear poderia ser o último. Devemos fazer deste um mundo mais passivo. Há cinco dias fomos informados que o agente soviético Purcell está na jogada. Se ele está em atividade, algo grande vai acontecer. Algo que poderia mudar o equilíbrio da Guerra Fria. Hora de sujar as nossas mãos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, entra! A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor presidente. A ameaça é real? A CIDADE NO BRASIL Sim senhor, acreditamos que sim. Dê ao senhor Edler o que ele quiser. O que você está sem falar? O que você está com certa? O que você está com certa? Vídeo,話megaperve! Não era parte do plano! Sei que você não falhará. A CIDADE NO BRASIL